Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, Bitcoin 26 mil dólares, cravado aí entre os 26 e 25 mil dólares, 995. A gente tem um mercado meio misto, teve a aprovação, aquele resultado da Grace Kelly com a SEC, e que agora teve a reprovação das ETFs que foram jogadas para frente, e o mercado já precificou outra queda. De fato o mercado deveria estar caindo e não subindo com notícias, se eu fosse vocês investidores de longo prazo e holders que querem ganhar dinheiro realmente no mercado, a partir de agora eu ignoraria as notícias, faria a sua parte e a minha parte, que é comprar de forma fracionada e levar para longo prazo e esquecer toda a volatilidade do mercado, levando em conta que eu ainda espero mercado a 10, 12 mil dólares e eu nunca fui, tive outra opinião, eu sempre falo que o mercado pode ir lá, só que como eu não sei onde é o fundo e ninguém pode saber onde é o fundo porque ninguém tem bola de cristal, a gente vai fazendo compras de forma fracionada, tá? A gente está aí com o Bitcoin, o mercado a maioria e sua maioria caindo no dia de hoje, como o BNXRP que está caindo por 50 centavos, BNB por 214 dólares, Matic caiu bastante, Uniswap caiu bastante, Shiba Inu caiu também, então a maioria do mercado está caindo. Se você olha para o índice de medo e ganância, está na posição 40, volta ao medo do mercado, no CoinMarketCap está na posição aqui, número 35 e diminuindo, tá pessoal? Talvez a gente entre na posição de medo. Se você olha para o mercado americano, que era para estar caindo, ao meu ver, tecnicamente, a não ser que os Estados Unidos estejam imprimindo dinheiro novamente para tentar manter a economia e por causa das eleições também que está tendo lá, você viu o ouro subindo, a Nasdaq subindo, o S&P 500 deixou o martelo, pessoal, esse martelo pode ser o fim da alta do S&P 500 e ele pode puxar a Nasdaq junto, tá? Vamos ficar de olho. E aí você tem a Bolsa do Brasil despencando enquanto o dólar está disparando, então estava certo a todo momento, eu comprei dólares, tá? Comprei uma parte do meu capital, deixei dolarizado esperando a explosão do dólar para comprar mais criptomoedas no futuro, esses dólares vão ser usados para comprar criptomoedas e parece que o dólar vai vir para romper esses topos aqui, vamos ver para onde o dólar vai dessa vez, tá? E aí isso pode encarecer tudo aqui no Brasil. Aqui nas últimas 200, nas 200 maiores criptomoedas, aqui nas últimas 24 horas, a gente tem destaque para SFP subindo 6.10, tome 5, parece até engraçado, só toma então 3.65, mas nenhuma alta absurdo, o resto 80, 90% das criptomoedas hoje estão caindo, então muito cuidado, tá? A Tron é uma boa criptomoeda para fazer transações, aparece aqui também, mas a gente está aí no mercado para ver o que há de melhor para as nossas carteiras, tá? Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, já chega deixando o like e tornando-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente vai dar aquela analisada no gráfico do Bitcoin para ver como é que ele está no dia de hoje, tá? Vou ver pela gate.io. Bitcoin em sua totalidade tem os seus indicadores MACD querendo cruzar para baixo novamente, estocástico cruzou para baixo, RSI, estocástico já está cruzado para baixo e vórtex está virando para baixo novamente, o volume volta aí a ficar vendedor como vocês podem observar. Se nós perdermos esse fundo aqui, aí fica mais interessante, tá? O engraçado é que se você reparar, a gente já perdeu essa proporção de alta que tinha aqui, se perder nessa proporção de alta. Está aí testando os fundos, mas provavelmente a gente vai ver ele deslanchar um pouquinho mais para baixo, tá? Se você olha no semanal e hoje já é sexta-feira, a gente vai fechar uma semana mais vendedora que vai fechar como se fosse um trap, tá? E isso vai fazer com que o mercado entenda que ele vai ficar vendedor, perdendo os fundos dessa semana a gente pode testar os 24 mil, quem sabe a gente testa os 21 mil e aí se perder os 21 mil, meus amigos corram para as montanhas que aí testa os 18, dos 18 vai ter os 15, 16 ali e por aí vai, vai ser onde o Bitcoin vai brigar mais, tá? Então a gente tem aí o quê? Alguns padrões que podem fazer com que o preço do Bitcoin fique mais barato, consequentemente as altcoins vão ficar mais baratas, então como não dá para saber se ele vai segurar aqui, se ele vai segurar aqui nos 18, se ele vai parar nos 20, é melhor você ir fazendo as compras levando para longo prazo, pensando para 2024, 2025, 2026 e por aí vai, tá pessoal? Essa é a minha análise do Bitcoin, se você gostou aproveita, deixa um like e torne-se inscrito aqui do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui!